Humm, Elas por Elas foi um grande sucesso dos anos 1980 na TV brasileira. Vários personagens e atores marcaram aquela época e ficaram na nossa lembrança. Pois é, confira os atores de Elas por Elas, a primeira versão que já partiram. Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar em alto estilo, Eva Vilma. E nesse vídeo você vai ver que vários dos atores dessa novela, infelizmente, faleceram nos últimos três anos. Assim foi com Eva Vilma, que deu vida a Márcia. Ela foi responsável, na história, pelo reencontro das sete amigas. A atriz faleceu em 2021, aos 87 anos, vítima de câncer. Na história da TV brasileira, Eva Vilma foi protagonista de histórias como A Viagem, A Primeira Versão, Mulheres de Areia, A Primeira Versão. Pra mim, o seu personagem que mais me marcou foi Altiva em A Indomada. E você? Seu último trabalho foi O Tempo Não Para, em 2018, mas deixou muita saudade. Claro que a gente lembra de Sandra Brea. Ela foi intérprete de Wanda. Sandra nos deixou no ano 2000, aos 47 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. Sandra era portadora do vírus HIV e foi uma das primeiras celebridades no Brasil e no mundo a se assumir publicamente com essa doença. Ela lutou contra a discriminação contra os aidéticos. Não é à toa que seu último trabalho, ela que brilhou em novelas como O Bem Amado, Grandes Sucessos dos Anos 70 e também 80, foi na novela Azazar. No capítulo final, em 1998, ela foi convidada para passar uma mensagem de amor e contra a discriminação. Como eu disse, boa parte do elenco partiu nos últimos três anos, sendo que dois terços deles já estão no andar de cima. Aracy Balabanian foi uma dessas. Faleceu aos 83 anos de idade, vítima de câncer, em 2023. Nessa história, ela deu vida a Helena Muniz, que na primeira versão era uma personagem que dava um certo trabalho às sete amigas. Aracy brilhou em novelas como Locomotivas, A Rainha da Sucata, mas como esquecê-la em Sai de Baixo, quando deu vida a Cassandra. Ela era uma das atrizes mais queridas da história da TV brasileira e não deixou filhos, deixou um enorme legado para a história da TV, do teatro e do cinema. Maria Helena Dias era uma das atrizes mais conhecidas da TV nos anos 1980. Em Elas por Elas, versão de 1982, ela foi a Carmen Souza. Maria Helena Muniz também partiu em 2023. Trabalhou na TV Excélsio, na TV Tupi, na TV Rio, na Manchete. Fez Plumas e Paetês, Água Viva, Banzo, Ciranda de Pedra, Tieta, Rainha da Sucata, entre vários outros grandes trabalhos da nossa história. Ela partiu com mais de 90 anos de idade e, com certeza, tendo feito parte da história de muita gente. Lembra da Marlene Roseli? Pois é, era a personagem de Mila Moreira. Ela que começou a carreira como modelo. Muita gente diz que ela era irmã do Clodovil Hernandes. Já ouviu essa história? Bom, ela era escritora, jornalista, apresentadora e empresária. Fez de tudo um pouco na vida. E também brilhou em novelas como Marrom Glacê, Plumas e Paetês, Sabor de Mel, Champanhe. Eu lembro dela em Anjo Mal, dando ouvido a Marilu. E você, que novela Mila Moreira te marcou? Ela faleceu em 6 de dezembro de 2021, de uma forma quase inesperada. Mila marcou a história da nossa TV e, com certeza, faz muita falta. Alguém que também faz muita falta é o Luiz Gustavo. Que nessa história dá vida a ninguém menos que Mário Fofoca, um de seus principais personagens. Mário Fofoca fez tanto sucesso em 1982, que ganhou uma série na TV Globo, em 83, Mário Fofoca. Ele fez também esse personagem na segunda versão de T-T-T-T em 2010 na TV Globo. Pra mim, um de seus maiores personagens é Vavade, Sai de Baixo. E também Juca Pirama, em O Salvador da Pátria, 1989. Ele também foi um dos atores que faleceu nos últimos 3 anos. Partiu em 19 de setembro de 2021, vítima de câncer. Quanta saudade desse grande ator. Lauro Corona colecionava uma legião de fãs por sua beleza, talento, carisma. Em Elas por Elas, ele deu vida a Gilberto, ou Gil. A popularidade do galã cresceu ainda mais com o sucesso em Elas por Elas. Mas o ator moreno, de olhos azuis, nos deixou muito cedo. Aos 32 anos de idade, em 1989, devido ao vírus HIV. Bom, em uma década de Lauro Corona na TV brasileira, ele marcou a história de muita gente. Em novelas como Dancing Days, e até hoje, ele é lembrado como um dos homens mais bonitos do Brasil, nos anos 1980. E aí, será que essa história te marcou? Que novela te marcou? E de onde você fala? A gente chega a Mário Lago, que é, com certeza, um dos maiores atores da história da TV, nos anos 80, 90 e pra sempre. Mário era um dos veteranos da TV brasileira quando faleceu aos 90 anos de idade, em 2002, pouco tempo depois de participar da novela O Clone. Ele foi vítima de problemas respiratórios. Mas a história de Mário Lago é muito longa. Ele foi advogado, cantor, compositor e fez muita coisa legal entre os trabalhos. O Salvador da Pátria, Barrica de Aluguel e muitos outros mais. Com certeza, muita gente lembra com saudade desse grande ator. Será que você lembra do galã Carlos Zara? Pois é, ele fez muitas novelas de sucesso nos anos 70 e 80. A Viagem, Mulheres de Areia. Ele era casado na vida real com a atriz Eva Vilma. Mas nessa história, ele foi casado com Helena, papel da Aracy Blambanian, e deu vida ao Jaime Muniz. O ator faleceu em 2002, em decorrência de falência múltipla dos órgãos e insuficiência cardiorrespiratória provocadas por um câncer no esôfago. Seu último trabalho pra TV foi no seriado Mulher, ao lado também de Eva Vilma. Muita gente lembra dele como Zé em Mulheres de Areia, sucesso de 1993. Laerte Morrone era um dos atores da TV brasileira mais reconhecidos nos anos 1980. Ele gravou grandes sucessos como Sassaricando, Tocaia Grande, Gente Fina. Bom, foram muitas histórias. Talvez você lembre dele como Vitório em A Gata Comeu, novela de 1985. Ele foi o doutor Roberto em Elas por Elas, personagem que, vez ou outra, marcava essa história. Seu último trabalho foi com Malfredo em Tira e Queda, na Record, 1999. Morrone morreu em São Paulo, vítima de complicações pulmonares em decorrência de uma cirurgia na vesícula em 2005, com 72 anos de idade, deixando muita saudade. Muita gente lembra de Ana Ariel. Ela trabalhou em muitas novelas da TV brasileira desde os anos 1950. Pois é, em Mãos Coragem, ela foi a Domingas. Selva de Pedras, ela foi a Berenice. O Bem Amado foi a Zora. Pois é, era uma das atrizes mais competentes da nossa história. E em Elas por Elas, ela deu vida a Raquel Cury. Seu último trabalho foi um grande sucesso da TV brasileira Chocolate com Pimenta, com Mariana Chimenez, em 2003. Ela faleceu em 20 de fevereiro de 2004, de causas naturais. Ana Ariel era muito querida e a gente torce que ela brilhe no céu. Outro ator muito querido, muito admirado por muita gente, era Felipe Caroni, que deu vida ao Evilásio Cury, na primeira versão de Elas por Elas. Ele fez vários grandes trabalhos da nossa TV. Mulheres de Areia, Meu Bem Meu Mal, Rainha da Sucata. Muita gente lembra dele como Baby Donatio, em 1989, na novela Top Model. Ele estreou nos anos 1960, na TV brasileira, mas um de seus maiores sucessos foi a peça Além da Vida, texto psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco. O ator faleceu em março de 1995, vítima de um câncer no esôfago, doença que ele descobriu dois anos antes. Uma das atrizes mais jovens dessa história, Elas por Elas, 1982, foi Ana Helena Bergen, que deu vida à Vitória, a Vick. Ela fez muito poucos trabalhos na TV brasileira. Sem lenço, sem documento, foi sua estreia em 1977, Eu Prometo, 83, e ela abandonou a carreira de atriz quando deu vida à Otacília, em Grande Sertão Veredas, com Tony Ramos e Bruna Lombardi. Ana atuou no cinema, na TV e no teatro, inclusive em produções de outros países. Ela morou em Paris quando abandonou a carreira e seus últimos dias de vida foram em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela faleceu vítima de um câncer de mama em 2009. E aí, que personagem dessa história te marcou? De onde você fala? Você lembra da Lupe Gigliotti? Ela era a Vilma Roseli em Elas por Elas. Muita gente não sabe, mas ela era irmã do Chico Anísio, da escolinha do professor Raimundo e tia do galã Marcos Palmeira. Ela fez várias novelas, como Ciranda de Pedra, Hipertensão, Uga Uga, Zorra Total, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seu último trabalho pra TV foi em 2009, na novela Cama de Gato. Ela faleceu vítima de um câncer, aos 84 anos de idade, no Rio de Janeiro. Mas deixou um enorme legado pra TV brasileira e também uma família cheia de grandes artistas. Pra encerrar esse vídeo, a gente tem um ator que brilhou principalmente nos anos 70 e 80 na TV brasileira. O Pedro Gonçalves. Ele foi um dos primeiros atores da TV Globo em O Shake de Agadir, quando deu vida a Luciano, em 1966. Participou de grandes sucessos, como Casa Especial, O Boff, Cavalo de Aço, Gabriela, O Casarão. Seu último trabalho pra TV brasileira foi em 1986, quando ele deu vida ao Nando, em Selva de Pedra. Ele foi o primeiro ator do elenco de Elas por Elas, 1982, a falecer. Foi vítima de um câncer de pâncreas, aos 62 anos de idade, em 1986. E aí, qual personagem dessa história te marcou? Vai curtir Elas por Elas, primeira versão ou a segunda? Flávio Social.